É rapaziada, a cabeça e plank, eu também não fecheadão O Judei Maurício, trem bala, vai segurando Apesando que nós tá fraco, nego E eu vou mandar o papo veto, se subir nós mexe, fala Se tu não se ligou, é o Maurício do trem bala Diretamente de vitória, é ele mesmo Judei Maurício, vai segurando, nego Eu vou mandar, lequim, eu vou mandar o papo veto Mano, aqui não tem otário, mexeu com o Maurício É tiro pra caralho Tem que gosta de ir pra rua, e levar o dinheiro pra casa Vai na pista, ganha o mundo, que os da nota é um pequinato Então peita pra tu ver, porque o moleque é revoltado Eu selecionei o brabo, dessa vez acho que flui Se for bem executado, não vai ter como dar ruim Vai ser fuga de cinema, sem senta e cilindrado Pega só, nota velha Vai na pista, ganha o mundo, que os da nota é um pequinato Tinha levado a ser mil, o vento me perseguiu Me perseguiu em vão, antes que ele me alcançasse Eu já tava no borrão, na hora da divisão Sempre em partes iguais Ninguém vai ficar com menos, ninguém vai ficar com mais Contravantes da pista, os reis da correria Enquadra, sai, sai e me comemora no outro É que o neto tá sem limite, doido pra fazer malote Muitos que tentaram Caraca, morte É que o neto tá sem limite, doido pra fazer malote Faz a encomenda Hoje é seu dia de som Sou eu, porra Ao trem Me pica E me pica E o neto tá sem limite, doido pra fazer malote E o neto tá sem limite, doido pra fazer malote Obrigado.